A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Aloysio Guigino, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, seus amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez para darmos início, ou reinício, à nossa conversa a respeito dessa obra, o que é o Espiritismo. Nós estamos no capítulo I, na pequena Conferência Espírita, onde Kardec estabelece, através de perguntas, respostas, de dúvidas, de argumentações, uma orientação a respeito da nossa doutrina. E em três etapas, a primeira delas, no crítico, aquele que está, na realidade, com a vontade não de entender, mas de combater aquilo que se lhe apresenta, no caso, o Espiritismo. No segundo diálogo, que é o que nós estamos, nós estamos com essa conversa, certo? Com o cético, isto é, aquele que não tem o conhecimento, mas que está aberto a argumentações, contra-argumentações, a busca desse entendimento. E é nessa parte que nós estamos. Então, nessa parte, nós temos hoje, vamos entrando num tópico que diz respeito a alguma coisa que está muito atual, ainda continua muito atual, que é o tópico sobre loucura, suicídio e obsessão. Então, começando a nossa conversa, nós vamos a uma colocação que esse visitante faz, esse cético faz para a contra-argumentação ou argumentação de Kardec. Aqui diz ele o seguinte, certas pessoas consideram as ideias espíritas como capazes de perturbar as faculdades mentais, pelo que acham prudente deter-lhe a propagação. Então, até algum tempo atrás, e ainda para certos companheiros, o Espiritismo tem uma capacidade ou uma característica de perturbar mentalmente aqueles que são os seus adeptos, quando na realidade nós vemos que é exatamente o contrário. Então, vamos ver o que o nosso codificador coloca como argumentação e como esclarecimento. Deves conhecer o provérbio, quem quer matar o cão, diz que o cão está danado. É muito interessante essa colocação. Quem quer matar o cão, diz que o cão está danado. Isto é, busca alguma justificativa para combater aquilo que não lhe agrada ou aquilo que é contrário aos seus interesses e àquilo que ele adota como caminho. Não é, portanto, estranhável que os inimigos do Espiritismo procurem agarrar-se a todos os pretextos, como este lhes pareceu próprio para despertar temores e susceptibilidades, empregam-no logo, conquanto não resista ao mais ligeiro exame. Ouvi, pois, a respeito dessa loucura, o raciocínio de um louco. Então, Kardec convida a um raciocínio com relação a esta colocação. Todas as grandes preocupações do Espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes, a religião mesmo fornecem o seu contingente. A loucura provém de um certo estado patológico do cérebro, instrumento do pensamento. Estando um instrumento desorganizado, o pensamento fica alterado. Então, aqui Kardec chama a atenção que as fontes para esse desequilíbrio que gera essa patologia da loucura, pode ter várias origens. E continua ele. A loucura, pois, um efeito consecutivo, cuja causa primária é uma predisposição orgânica que torna o cérebro mais ou menos acessível a certas impressões. E isto é tão real que encontrareis pessoas que pensam excessivamente e não ficam loucas. Ao passo que outras enlouquecem sobre um influxo de menor excitação. Então, nesse parágrafo aqui, Kardec faz um raciocínio, faz uma colocação, que é muito importante que nós entendamos esse raciocínio que aqui é disponível para nós. Na realidade, a loucura, ela se faz presente por uma deficiência do nosso cérebro de tornar-se um veículo para a manifestação do Espírito. O Espírito, para manifestar-se no mundo físico, ele precisa do corpo físico. Então, este link entre o Espírito e o corpo físico se faz através do cérebro, do sistema nervoso central, do tronco cerebral, que o Espírito, influindo ou comandando as suas ações, o corpo físico, através desta percepção, desse comando, através do cérebro, do tronco cerebral, faz com que o corpo movimente-se de acordo com a vontade do Espírito, ou vá se expressar de acordo com a vontade do Espírito. Se este link não está correto, ou se o corpo físico apresenta alguma deficiência que impede que esta manifestação seja realmente aquela que o Espírito está comandando, haverá aí um comportamento anormal. E a esse comportamento anormal nós chamamos de loucura. Então, nós vemos que, na realidade, a loucura, ela se processa como se nós estivéssemos tentando olhar para o mundo através de uma vidraça muito suja. Então, o que nós vamos ver, o que nós vamos perceber, vai ser uma distorção da realidade. Então, é isso, mais ou menos, fazendo essa comparação, é a origem dessa loucura que nós estamos aqui colocando. Muitas vezes também, ou algumas vezes também, esse desequilíbrio se faz no próprio Espírito, através de um processo até obsessivo, um processo de desequilíbrio do Espírito, que aí, então, irá comandar de forma anormal o seu corpo físico. Então, esta é uma colocação em que nós vemos que essas faculdades mentais, elas podem estar prejudicadas através de uma deficiência física ou através de um desequilíbrio do Espírito. E aí, continua Kardec, a loucura é, pois, um efeito consecutivo, cuja causa primária é uma predisposição orgânica, que torna o cérebro mais ou menos acessível a certas impressões. E isto é tão real que encontrareis pessoas que pensam excessivamente e não ficam loucas, ao passo que outras enlouquecem sob o influxo de menor excitação. Então, é exatamente o que nós acabamos de falar nesse link entre o Espírito, que é o ser pensante, e o corpo físico através do cérebro daquele que ali está. Existindo uma predisposição para a loucura, toma esta o caráter de preocupação principal, que, então, se torna ideia fixa. Isso que Kardec está falando é aquela ideia fixa, aquilo que nós não conseguimos pensar ou agir de outra forma, e que isto pode levar a um desequilíbrio ou a uma não-ação de acordo com aquilo que nós deveríamos estar fazendo. Esta poderá ser a dos espíritos, no indivíduo que deles se tem ocupado, como poderá ser a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. É provável que o louco religioso se tivesse tornado um louco espírita, e se o espiritismo fosse a sua preocupação dominante. Então, essa questão que Kardec coloca nos leva a esse radicalismo religioso, nos leva a essa ideia fixa, a esta situação em que o indivíduo fica alheio ao restante dos valores que o cercam para se ater especificamente em um deles. E quando isto ocorre, ocorre então esse desequilíbrio que pode acarretar esses comportamentos desequilibrados, esses comportamentos diferentes, que nós denominamos como sendo loucura. É certo que um jornal disse, continua Kardec, que se contavam só em uma localidade da América, de cujo nome não me recordo, 4 mil casos de loucura espírita. Mas é também sabido que os nossos adversários têm a ideia fixa de se crerem os únicos dotados de razão. É uma esquisitice como qualquer outra. Para eles, nós, espíritas, somos todos dignos de um hospital de doidos. E, por consequência, os 4 mil espíritas da localidade em questão eram considerados como loucos. Então, todos aqueles que têm comportamentos diversos, nós repetimos, da maioria são considerados como os desequilibrados e até como loucos. Continua Kardec. Dessa espécie, os Estados Unidos contam centenas de milhares. E todos os países do mundo num número ainda muito maior. Esse gracejo de mau gosto começa a não ter valor desde que tal moléstia vá invadindo as classes mais elevadas da sociedade. Falam muito do caso de Vitor Renekin, mas se esquecem que, antes de se ocupar com os espíritos, ele já dera provas de excentricidade nas suas ideias. Se as mesas girantes não tivessem, então, aparecido, as quais, segundo um trocadilho bem espirituoso dos nossos adversários, lhe fizeram girar a cabeça, sua loucura teria seguido outro rumo. Então, aqui, mais uma chamada interessante que nós pegamos, por vezes, algum fato ou algum companheiro que incorre em alguma atitude desequilibrada como um argumento para demonstrar aquilo que nós queremos provar. Nós manipulamos os fatos ao nosso bel prazer. Nós fazemos as colocações que nos convêm para que nós, então, através destas colocações, muitas vezes totalmente equivocadas, como esta no caso, nós tenhamos algum argumento para dar respaldo a nossa teoria ou a nossa tese. Então, em realidade, essa questão aqui deste exemplo, deste companheiro Vitor Henneken, que foi conhecido, à época, como alguém que apresentou uma atitude desequilibrada, isto veio, em paralelo, a ocorrer quando ele se dedicou a frequentar ou a participar daquilo que foi o início do Espiritismo, que foram as mesas girantes. Então, as mesas girantes é que provocaram o desequilíbrio, quando, na realidade, essa excentricidade do companheiro já era prevista e já era verificada antes de que tal dedicação ocorresse. E aí diz Kardec, eu digo, pois, que o Espiritismo não tem privilégio algum nesse sentido, mas vou ainda além. Afirmo que, bem compreendido, ele é um preservativo contra a loucura e o suicídio. E aí vem uma reflexão que nós devemos fazer, porque a proposta do Espiritismo é ser uma doutrina consoladora e esclarecedora. Então, quando nós temos essa consolação que a doutrina nos traz, quando nós temos esse esclarecimento que os Espíritos trouxeram para nós com a terceira revelação, nós temos uma menor dificuldade de convivermos com aquilo que nos perturba. Então, quando nós temos esta menor dificuldade, continua sendo uma dificuldade, mas em menor monta, nós temos uma possibilidade de incorrer em desequilíbrios e incorrer nesses aspectos que nós denominamos loucura e por aí vamos. Então, na realidade, a doutrina dos Espíritos nos esclarece e consola. Então, ela nos ampara e não nos prejudica na nossa caminhada. Pelo contrário, ela nos fortalece, nos dá o equilíbrio que nós precisamos para continuarmos a nossa jornada. E continua Kardec, entre as causas mais numerosas de excitação cerebral, devemos contar as decepções, os desastres, as afeições contrariadas, as que são também as mais frequentes causas do suicídio. Então, todas as vezes que nós vemos esta decisão, essa escolha equivocada que nos leva ao desespero e nos leva a esse ato extremo que é o suicídio, elas estão envolvidas nas decepções que nós temos no mundo material, com os desastres, com as afeições contrariadas. Aí nós vemos casos e mais casos dessa decepção amorosa que muitas vezes leva ao desespero e esse desespero leva a esse ato inconsequente que é contrário e que afronta a lei divina, que é o suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado que as tribulações não são para eles senão os incidentes desagradáveis de uma viagem. Então, dentro do espiritismo, e Kardec, mais uma vez, foi muito feliz nessa sua colocação, nós temos o entendimento do porquê. porque nós estamos numa situação ainda de dificuldades, de sofrimento, de enfrentarmos decepções, de não alcançarmos nossas metas. O espiritismo nos mostra, através do processo de depuração e encarnações sucessivas, que nós somos submetidos a determinadas dificuldades para ou espiarmos ou demonstrarmos que nós já entendemos e superamos aquela necessidade que, normalmente, ela está ligada a uma necessidade do mundo material. Então, todos esses aspectos que nós enumeramos aqui das decepções, as decepções é com o outro, o nosso companheiro de jornada, os desastres, as afeições contrariadas, tudo isso diz respeito à nossa vida de relação. E nossa vida de relação, ela é explicada, muitas das vezes, através desse processo de reencarnação, quando nós passamos a conviver com desafetos para que possamos corrigir as nossas atitudes. Ame. E esse foi o grande ensinamento de Jesus. E quando nós conseguimos entender isto, essas dificuldades, elas passam a ser melhor suportadas. Nós lembramos do Cristo quando Ele nos diz que a ninguém é dado um fardo superior às suas forças. Então, quando nós não promovemos a dificuldade, porque, muitas vezes, as dificuldades somos nós que as criamos. vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, essas aflições ali são descritas como com as razões atuais e as pretéritas. As pretéritas são aquelas que independem da nossa vontade e que ali estão para nós corrigirmos em nós ou superarmos em nós algumas deficiências, algumas imperfeições, através do conviver com as dificuldades. A dificuldade não faz ninguém melhorar por si só. Note bem o que eu estou dizendo. A dificuldade em si não faz ninguém melhorar. O que faz alguém melhorar é a compreensão e, consequentemente, a resposta que nós damos a essa dificuldade. Então, é a diferença que uma vez ouvi, aprendi e adotei entre dor e sofrimento. a dor dói, dói para todo mundo, mas o sofrimento é como nós vivenciamos esta dor e este sofrimento ele é diferenciado, ele é diferente para cada um de nós dependendo da nossa compreensão, do nosso preparo e da maneira como nós visualizamos, entendemos e convivemos naquela dificuldade. então, a dificuldade de quem perde tudo e diz que a minha vida acabou é diferente do sofrimento daquele que perde tudo também e diz mas eu estou vivo vamos recomeçar. Então, o sofrimento é como nós vivenciamos a dor e isto, a doutrina dos espíritos conforme dissemos é uma doutrina esclarecedora e consoladora nos ajuda e muito ao invés de nos prejudicar. Com relação ainda a essa questão do suicídio nós lembramos Dona Ivone Pereira na sua obra Memórias de um Suicida e quem entende, lê e entende a mensagem contida nessa obra jamais irá se revoltar contra Deus na sua misericórdia e justiça e irá praticar esse ato insano que é o suicídio. Então, dentro da doutrina continua Kardec aquilo que outro qualquer produziria violenta comissão afeta o mediocremente mediocremente isto é pouco menos afeta sim afeta mas o entendimento nos leva a melhor a suportarmos as nossas dificuldades ele sabe que os dissabores da vida são provas que servirão para o seu adiantamento se as sofrer sem murmurar é aquilo que nós falamos não é a dor em si que faz alguém melhorar mas a como nós vivenciamos e respondemos a essa dor porque sua recompensa será proporcional a coragem com que as houver suportado suas convicções dão-lhe pois uma resignação que o preserva do desespero e por consequência de uma causa incessante de loucura e do suicídio ele sabe além disso pelo espetáculo que lhe dão as comunicações com os espíritos a sorte deplorável dos que abreviam voluntariamente os seus dias e esse quadro é bem de modo a fazê-lo refletir também é considerável número dos que por esse meio tem sido detidos neste funesto declive é um dos grandes resultados do espiritismo então o espiritismo ele surge para nós como um grande consolo pelo esclarecimento quando nós entendemos a reencarnação como um processo da misericórdia e da justiça divina que através das oportunidades nos mostra os caminhos que pelo nosso esforço nós devemos trilhar nós devemos percorrer isto nos dá uma motivação maior e uma força íntima maior para que nós continuemos a nossa jornada muito bem meus amigos vamos interrompendo hoje aqui a nossa conversa já arcando já um encontro na próxima semana se Deus quiser e ele há de querer muita paz para todos você está ouvindo o programa luz na penumbra a rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa luz na penumbra e agora com vocês César Augusto Lourenço Filho para comentar os textos da revista espírita de Alain Karteck no período de 1858 e 1869 Boa noite meus queridos estamos mais uma vez vamos continuar a nossa proveitosa caminhada pelas páginas da revista espírita hoje nós vamos nos valer da matéria de título Morte de Joseph Merri publicada por Kardec no exemplar de julho de 1866 vamos então a ela um homem de talento inteligência de escola poeta e literato distinto senhor Joseph Merri morreu em Paris no dia 17 de junho de 1866 com 67 anos e meio de idade conquanto não fosse adepto confesso do espiritismo pertencia a numerosa classe dos que se podem chamar espíritas inconscientes isto é naqueles em que as ideias fundamentais do espiritismo existem no estado de intuição a esse título e sem sair de nossa especialidade podemos consagrar-lhe algumas linhas que não serão inúteis a nossa instrução então como vimos primeiro Kardec deu informações valiosíssimas a respeito do caráter da inteligência do senhor José Merri mostrando ser ele uma pessoa realmente de primeira qualidade e nós notamos aqui o que ele falou muito interessante que embora o senhor Merri não fosse adepto confesso do espiritismo ele as ideias fundamentais existiam nele numa espécie assim de intuição e e hoje existem realmente muitas pessoas assim que quando se abeiram do espiritismo começam a estudar a doutrina vão vendo que realmente não há assim novidade maior há novidade nos detalhes mas na essência no pensamento no fundo da coisa eles já sabiam realmente eles leem e dizem puxa é isso isso mesmo isso mesmo que eu penso é exatamente isso então Kardec chamou essas pessoas a época de espíritas inconscientes interessante que naquela matéria do programa anterior Kardec falou numa opção de tipos de espíritas e não mencionou esse os espíritas inconscientes então mais um para quem está interessado em estudar a maneira com que Kardec à época se referia aos espíritas e toda vez que falamos nisso nós somos obrigados por um dever de ofício a repetir a definição que Kardec deu do verdadeiro espírito reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral pelos esforços que emprega no sentido de domar as suas inclinações mais Vamos continuar o estudo da matéria de título Morte de Joseph Meri inserida por Kardec no exemplar de julho de 1866 Seria supérfluo repetir aqui as informações que a maioria dos jornais publicaram por ocasião de sua morte sobre sua vida e suas obras reproduziremos apenas a seguinte passagem da notícia do CIECLE de 19 de junho porque é uma justa homenagem prestada ao caráter do homem depois de ter enumerado seus trabalhos literários assim descreve o autor do artigo Joseph Meri era pódigo na conversação palestrador brilhante improvisador de instâncias e de rimas semeava ditos espirituosos e paradoxo com uma verba infatigável e particularidade que o honra jamais deixou de ser benevolente para com todos é um dos mais belos elogios que se pode fazer a um escritor como vemos o senhor Joseph Meri era uma celebridade uma linguagem de hoje porque a maioria dos jornais publicaram notícias sobre ele e Kardec então escolheu essa que nós acabamos de ler então como vimos essas características do do senhor Joseph Meri nessa encarnação nós estamos focando aqui ele era uma pessoa muito simpática muito agradável numa linguagem mais moderna ele possuía um excelente um excelente carisma tinha bastante magnetismo pessoal porque era pródigo na conversação era uma conversa agradável palestrador brilhante um orador de primeira qualidade improvisador de versos e rimas enfim falava ditos espirituosos era uma personalidade fascinante dessas pessoas que cativavam os outros que no ambiente onde se encontravam eles acabavam virando mesmo centro das atenções porque é difícil a gente ver até hoje é difícil ver uma pessoa com todas essas qualidades com esse estado de espírito tão agradável tão bom de se ver e pessoa ótima de se conviver dissemos que o senhor Merri era espírita por intuição é Kardec falando agora não é mais o jornal é Kardec ele não só acreditava na alma e na sua sobrevivência no mundo espiritual que nos cerca mas na pluralidade das existências nele essa crença era o resultado de lembranças estava persuadido de ter vivido em Roma sob Augusto na Alemanha nas Índias e etc certos detalhes estavam presentes tão bem à sua memória que ele descrevia com exatidão lugares que jamais tinha visto é a esta faculdade que o autor do artigo precitado no jornal francês parênteses foi nosso faz alusão quando diz sua imaginação inesgotável criava as regiões que não tinha visto adivinhava os costumes descrevendo os habitantes com uma fidelidade tanto mais maravilhosa porque a possuía malgrado seu Kardec frisou isso destacou no texto ele a possuía essas lembranças malgrado seu ou seja mesmo que disso não fizesse questão mesmo que não fosse até de vontade dele e uma coisa interessante queridos irmãos como está aqui explícito no texto o senhor Merri ele não fazia nenhum segredo dessas lembranças ele mencionava nas palestras ele descrevia em detalhes obras que ele escreveu na qualidade de escritor ele reproduzia essas lembranças de encarnações passadas aquilo para ele era uma coisa natural ele falava com as pessoas sobre suas lembranças de encarnações passadas assim como falava de uma viagem que havia sido feita enfim era muito natural nele ela uma coisa tranquila ele falar naquelas coisas e quando nós lemos textos desse tipo nós nos lembramos de Ivone Pereira Ivone Pereira ela saia do corpo na mediunidade de desdobramento transsonambulico desdobramento e era levada pelo espírito Charles ou por outros espíritos para a pátria espiritual para a pátria espiritual e ali eram mostradas regiões do espaço e eram mostradas encarnações passadas dela inclusive três dessas reencarnações foram objeto de livros escritos pelo espírito Charles então ela também Ivone Pereira ela falava sobre as encarnações passadas dela assim com muita naturalidade e os livros que ela escrevia descrevendo lugares que ela nunca havia ido tem uma riqueza de detalhes impressionante mas impressionante o livro por exemplo Sublimação passado na Rússia tem detalhes lá dos costumes dos locais das pessoas na Rússia que uma pessoa que nunca foi lá seria muito difícil de explicar tão pelo que ela dizia ela não viveu na Rússia mas ela foi levada por Charles Charles mostrou a ela aquelas cenas todas aquela trama e ela veio e escreveu o livro o senhor Merri não fez a coisa em termos de livros de espíritas indicando que ele era médium e que os espíritos o assistiam mas certamente acontecia isso com ele ele tinha as lembranças e quando ia escrever ele era assistido por algum espírito ou então tinha uma capacidade enorme de recuperação dessas lembranças e podia com muita facilidade depois escrever descrever aquilo que estava no seu pensamento estava na sua memória você está ouvindo pela rádio rio de janeiro o programa luz na penumbra com estudo da revista espírita na apresentação de césar augusto lourenço filho continuemos então o estudo da matéria de título morte de José Merri publicada por Kardec no exemplar de julho de 1866 da revista espírita continua então Kardec discorrendo a respeito do senhor José Merri como porém o senhor Merri era um homem estimado de caráter simples e reto que sabiam incapaz de uma impostura a exatidão de certas descrições locais tinha sido reconhecida e não se podia racionalmente achá-las de loucura muitos diziam que aí podia haver algo de verdadeiro por isso esses fatos foram lembrados num dos discursos pronunciados junto ao seu túmulo ora se tivessem considerado como aberrações de seu espírito teriam passado em silêncio é pois em presença de um imenso concurso de ouvintes da elite da literatura e da imprensa numa circunstância grave e solene uma das que mais impõe respeito que foi dito que o senhor Merri se lembrava de ter vivido em outras épocas e o provava por fatos então queridos irmãos nós estamos diante de uma de uma coisa muito interessante o senhor Merri como vimos aqui era uma celebridade era famoso e não era só famoso não era extremamente respeitável homem estimado de caráter simples e reto simples e reto nas exéxias dele no enterramento ele a presença foi da da elite que foi dito estava presente a elite da literatura e da imprensa então era realmente uma celebridade respeitadíssima homem de de moral ilibada e esse discurso que Kardec mencionou aqui nesse discurso a pessoa que o fez naquela circunstância ali falou que pelo caráter do senhor Merri pela riqueza de detalhes pela comprovação dos detalhes que ele dava relativamente àquelas suas encarnações passadas tinha-se se admitir que realmente aquilo acontecia em outras palavras que é possível a pessoa ter vivido em outras épocas queridos irmãos nós vamos citar aqui de vez em quando a gente cita quando há um assunto que aponta para provas científicas da reencarnação nós vamos citar o caso da menina Shanti Devi lá da Índia uma menina que com 12 anos começou a fazer narrativas a respeito de uma outra cidade da Índia na qual ela nunca havia estado e mencionando em detalhes o seu marido com nome tudo direitinho nome endereço etc então pesquisadores resolveram verificar se a menina estava falando a verdade e realmente foi constatado isso foram lá e verificaram inclusive que o marido ainda estava reencarnado e ela menina de 12 anos revelou detalhes da intimidade dela como esposa daquele homem revelou detalhes da seguinte maneira uma chave que somente ele sabia onde estava porque somente ele e a esposa desencarnada sabiam onde se colocava aquela chave e a menina para dar uma prova de que era a esposa dele mencionou não a nossa chave em tal lugar assim 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 este fato retumbante da demonstração prática objetiva de um caso de reencarnação foi publicado na revista o reformador da federação espírita brasileira nós não estamos nos lembrando aqui o exemplar mas isso pode ser verificado junto a febre e além disso esse caso esse fato ou esses fatos relativos à reencarnação da menina Shanti David a reencarnação anterior foi até objeto de um filme que não estamos nos lembrando aqui o título do filme porque estamos citando de memória nós estamos chegando ao final do nosso programa queridos amigos e na próxima semana nós iremos iniciar matéria nova nessa matéria nova nós vamos ainda nos valer da dessa vamos continuar a matéria de hoje sobre a morte do senhor José F. Merri porque é a mais muita coisa interessante para nós estudarmos vale a pena nós continuarmos nessa matéria nas páginas da revista espírita de julho de 1866 de título a morte do senhor José Merri até a próxima semana muita saúde muita paz muita alegria queridos amigos e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira às 21 horas nesta emissora e aí a a a a a a Tchau, tchau.